E aí rapaziadinha, só salvinho, eu vou ensinar vocês a baixar o retrovisor da moda de vocês, se liga isso aqui ó, ó, dois dedos hein família, olha o tamanho desse aqui ó, tá vendo? Olha rapaziada, vocês vão forçar aqui ó, se liga, vai que eu preciso da sua ajuda? Calma aí, calma aí, calma aí Rapaziada, vocês forçam aqui ó, deixa eu ver Aí ó, aí ficou baixando a família, naquele modelo rapaziada, esquece, compartilha o vídeo aí pra mostrar pros seus parceirinhos hein rapaziada